Fala galera, beleza? João Grêmio da área E aí galera Como vocês estão vendo o título aí né Da série aí de reciclando lixo eletrônico né Vou fazer um testador aí com cabo USB né Se você piscava o USB você tá testando os LEDzinho né Aqueles LEDzinho que você vai reparar uma TV de LED tá Qualquer outro aí, ok Nesse aí no caso é de 6 e de 3 dá a mesma coisa tá Primeiramente antes de começar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês aqui no meu vídeo anterior né Que eu mostro meu suporte, meu microscópio Olha aí ó Já praticamente finalizado aí Não 100%, quase 100% Olha aí ó Não deu a bitola aqui Eu coloquei esse tipo, esse parafuso aqui né Reciclei, eu peguei um tá Um regalhãozinho desse que já vem pra colocar porca E isso aqui ó Tá aqui ó Ó Eu peguei isso aqui ó Coloquei uma arruelazinha pra mim Ir regulando aqui ó Ia baixando e eu aperto de novo ó Eu aperto ele aí De onde eu tirei isso? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó Esse parafuso eu tirei De bicicleta Onde segura né A borrachinha aqui ó Do freio Tá Não é a mesma função que tá fazendo aqui É a que prende né No caso eu fiz eu tirei ele daqui E coloquei Diferente Pra ele correr aqui ó Mas eu prendo ele aqui Pra tá Colocando onde eu quiser Ok? Como é que funciona? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aí finalizado praticamente Ele vai até lá em cima Eu regulo como disse É Regulável né Eu posso levar ele pra lá ó Ele Dobra aqui Ele vai pra lá Pra cá Pra onde tu quiser Tá Olha aí Beleza? Finalizado praticamente Dá pra trabalhar Com as duas garra aqui ó Olha lá A tela lá Esse aqui é o material Que eu vou fazer agora O O Testadorzinho Ok? Vou colocar uma placa aqui Que você está verificando Deixa eu pegar uma placa aqui Vou mostrar pra vocês Ficar melhor Vou botar uma plaquinha Só simular mesmo Colocar uma plaquinha em cima Que eu não consigo ir se prendendo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha lá Entendeu? Ó É que eu posso estar mexendo né Ele Botando pra mim Ó Posso estar mexendo Pra mim estar trabalhando Ok? É isso Beleza Tá? É isso Vamos lá agora Pro material Que Necessita aí Vou mostrar rapidinho aí Pra vocês aí O meu suporte Que eu tinha feito né Feito não né galera Só fiz uma Uma adaptação aí No meu suportezinho aí De lupa Por causa dessa Plaquinha né Com lupa Vamos lá Você pode estar precisando aqui Uma fita né Isolante Isolante Aqui são os LED Que eu vou testar Já tirei cinco aqui No caso Nós vamos precisar aqui É Umas ponteiras né Pra uma ponta de prova aí Tá Tudo reciclável aqui galera Mas você pode comprar Mas eu tô reciclando tudinho aqui De ferramenta aqui Que quebrou e tal Ok Vamos precisar de estanho O que mais Uma fontezinha Se você quiser testar numa fonte Se você quiser Qualquer alimentação Que a gente tiver cinco volts Tá Três volts Mas é de celular Tá Fazendo nosso testadorzinho aí Aqui é o cabo Que eu tô usando De fonte ATX Só pra mim tá fazendo aqui Os cabos Caso você encontre O seu aqui Só quebrado na ponta Lá Quebrou na ponta né Aí vocês podem estar usando O mesmo cabo aqui Ok Aí você eu vou fazer aqui O que mais Acho que é só isso Você vai precisar também Do alicate Pra tá cortando né Pode ser um de corte Que nem esse aqui Ou então Alicate universal Tanto faz Eu vou usar qualquer um aí Que estiverem Mais próximos Ok É com a finalidade A gente tá testando Esses led aqui Eu acabei de comprar Chegou pra mim Tá Vou tá testando eles E pra mim Tá testando Nas barras também Vamos lá É Vou tá Ajeitando aqui Só o meu Só o meu Vou Achar aqui pra vocês Que eu vou fazer aqui Vou só Colocar aqui na ponteira Colocar aqui No caso né Vou utilizar Esses fios aqui Vamos lá Vou usar o vermelho Aqui Passar aqui por dentro Tá Eu vou soldar agora O ferro de sol né galera Vocês vão precisar também Caso o de vocês esteja pronto aí É porque eu tô fazendo aqui Vou mostrar aqui pra vocês Tem necessidade Deixa eu diminuir aqui A necessidade de mostrar pra vocês No microscópio Que eu tô fazendo Já fiz um aqui Esse porque tava todo Já quebrado Tá galera O cabo Aí eu tô fazendo aqui Ficar legalzinho Pronto O cabo tá pronto Vou fazer o outro Aqui ó O outro tá quebrado né Esse daqui é Esquim rosto Vou tá passando aqui Por dentro Vou tá prendendo aqui Vou tá fazendo o meu procedimento De saudade Aqui eu vou tá reciclando tá galera Tudo isso eu tô reciclando aqui Pronto 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 Só tá enroscando aqui Beleza Ah e não mostrei pra vocês aqui né Deixa Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou As duas ponteiras Com o dono Ponta de prova normal né Só que aí eu refiz Que tava quebrado Tá vendo Aqui eu vou quebrar Aqui eu vou Vou cortar Pra fazer o nosso cabinho Ok Deixa eu cortar aqui as ponteiras Pronto Só cortar aqui pra você Pronto Cortei Nossas ponteiras Nossas ponteiras estão prontas Refeitas né Olha aí Tá Dá um foco legal aí Beleza Tá A parte tá pronta aí Caso você pegue um já pronto assim Beleza Senão vai até precisar Fundo o que eu tô fazendo aí Vou tá cortando as pontas aqui né Cortei um Cortei um Cortei outro Beleza Tá só enrolando aqui Bacaninha Preto agora Tá Que eu disse também Que eu me esqueci de comentar Pra vocês aí ó Vamos precisar de um cabo USB Tá Também Você pode tá reciclando Esse aqui eu peguei um Que tá escangalhado No caso aqui de celular né Eu peguei aqui ó As vias aqui Ó Nós vamos precisar só Do Da vermelha E da preta Que vocês sabem que é parte de alimentação né Onde entra o O GND E o ECC com 5V A parte lógica né A parte que Dados você não vai precisar Que é o verde e o branco Você não vai precisar Tá Você vai me esquecer isso aqui Aí como eu disse aqui Vamos pegar vermelho com vermelho Tá Você pode tá Só enrolando Normal Vou só enrolar aqui Pra facilitar Vou só enrolar Depois você faz do jeito que você quiser Com calma Que é só meu Demonstrativo né O vídeo Só tô Só tô prolongando aqui o cabo Pronto Ficou assim Tá Depois eu vou fazer direito isso aí galera Isso aí é só demonstrativo Tá Vou só dar uma isoladinha aqui Pra não fechar nenhum curtozinho Tá bem Aqui Tá boa Tá boa Tá boa Tá boa Vê se tá bem enrolado Se tá bem enrolado Não vai pegar Você pode tá estranhando tá Agora esse só enrolado Eu pego aqui Pronto Pronto Tá É só ilustrativo aqui Eu deixei aqui ó Só pra Tá Dar tempo aí O que acontece Como ficou Ficou simples Coisa bem prática Um cabo USB né Com as duas pontas de prova aí Tá Tá Agora você pode tá ligando aqui Na sua Na sua fontezinha de PC Ou de PC Desculpa galera De celular né Tá Que é 5V Você pode tá testando Tanto de Os LEDs De 6 Ou de 3 Tanto faz Vamos lá pro que interessa Vou colocar aqui Cabo USB Tá Vou pegar aqui Alimentação Vou pegar aqui uma parte de alimentação Deixa eu ver onde eu deixei Tá Aqui ó A parte de alimentação aqui Tá alimentando aqui Tá Tá alimentado já Pronto Tá feito o nosso cabo Agora eu vou pegar As duas ponteiras né Dar um foco legal aqui Vamos ver se vai tudo certo Vai ligar né Olha aí Beleza Beleza Vou mostrar aqui pra vocês Vou desligar aqui A iluminação E vamos testar Beleza Esse Esse é o meu LED Que eu comprei De 6V Ok Ó Ó Tá Ok Tá virado aqui Ó Ok Agora vamos testar Vamos testar aqui Uma barrazinha Uma barra Isso é pra você testar LED por LED Tá Aqui eu já dei o meu corte Que eu sei onde é o catodo e o anodo Tá Eu vou Colocar aqui ó Vou testar Ó Essas são de 3V Tá Tá Beleza Tudo ok Dá pra testar tanto de 3V Agora deixa eu tirar essa bagunça aqui Que eu fiz Ok Vou desligar aqui Já desliguei já Tirar a bagunça que eu fiz aqui Meus vídeos são demorados mesmo galera Que eu faço na hora aí tá Vou tá Vou tá Vou tá Vou tá deixando a luz assim mesmo Tá Você verificou como ficou né Eu posso tirar aqui Depois eu vou ajeitar o cabinho Você viu como ficou né Bacaninha aí né Vou fazer bonitinho Isso aí foi na expressa ó A gente faz rapidinho aí Tá É Você não pode deixar fechar curto Pronto Aí o que acontece Agora eu vou ligar no PC Você pode ligar no PC também É o mesmo procedimento Vou dar um prolongador aqui Deixar Prolongador aqui Agora eu vou ligar ele no PC Ligar no cabo USB mesmo Do notebook Tá Agora eu vou testar Deixa eu ver aqui Ó Mesma coisa Beleza Ó Quiser testar individual aí Os seus LEDs Ó Sabe a polaridade né Se eu Fizer ao contrário Não vai pegar Aí você já sabe a polaridade né Tá Onde vai entrar o positivo Tá Onde é o catodo né E o anodo Pronto Olha aí Bem prático Tá Só nunca esqueça de Você não vai fechar aqui As duas ponteiras juntas Quando você estiver trabalhando Só pra teste mesmo E você despluga É um cabinho USB Tá É Você tá fazendo aí A sua manutenção Ok Uma dica bem simples aí Que você pode tá Fazendo aí Ajudar aí No dia a dia Ok Deixa eu ligar aqui a luz Pois é Olha aí galera Bem simples Tá É um cabo USB aí Pra você tá Testando a sua alimentação Deixa eu ver galera Ok Deixa eu ver um probleminha aqui No Olha aí Beleza Simples de fazer Tá Cabo USB aí Com duas ponteiras de prova Tá Aí você pode fazer do seu jeito Ok E voltando aqui Pro meu suporte aqui ó Deixa eu mostrar mais próximo aí Como é que funciona Olha aí O que eu faço Quando eu quero Aproximar Diminuir Eu venho aqui ó Tá Esse vídeo aqui É dedicado a reciclagem Tá Esse vídeo que eu fiz agora aí Reciclando de xe eletrônico Às vezes a gente joga Muita coisa fora né E dá pra gente tá Reaproveitando as coisas Ó Pronto Aí eu vou Arrear aqui Arreei Aí depois eu abaixo aqui Pra deixar preso Fixo né Onde eu quero Tá Depois que eu fiz esse Apertar aqui ó Os dois juntos Já era Olha aí ó Ficou mais próximo Tá vendo A única coisa que falta Finalizar aqui Ele vai até lá em cima Olha aí Fala só finalizar Isso aqui ó A A A bitola não é a mesma Aqui ó Isso aqui era onde Ficava a lupa Antigamente aquela lupa Tá Arrumei esse aqui Muita que ele entrou Mas ficou folgado Eu isolei aqui O isolante Mas aqui eu vou ver O que eu faço Se eu Mando soldar né Eu não sou soldador Eu vou mandar soldar Ou então fazer uma adaptação Aqui Olha aí ó Perfeito Muito útil Ficou o meu Meu suportezinho aí ó Entendeu Ó Como eu já disse né Ali ó Criatividade O que que eu usei aqui ó Ó Olha o que eu usei aí ó Né Bicicleta Reciclando Reciclando também aqui Reforçando o meu Esse meu vídeo aí De reciclagem aí Tá Aqui no caso Não é eletrônico não Aqui eu usei um Eu usei de bicicleta né Pra poder fazer aqui ó Tá Mas Quem gostou do vídeo Dá um like lá Compartilha com a galera Dando uma ajuda aí Pra galera que gosta de Tá Tá inventando as coisas Pra tá ajudando o dia a dia E aí Isso é uma Ferramentinha muito boa Ficou Um cabo USB aí Com duas pontas aí Tá Pra gente tá testando os LEDs Como eu disse Reforço Você pode tá Testando aqui ó Numa Fonte de celular Então você pode pegar Fonte de celular também E fazer isso aí tá Mas eu acho mais prático aqui ó Você pode pegar qualquer Qualquer Alimentação aqui É USB né E tá ligando Tem aquelas Estação de retrabalho Que vem com uma entrada USB Você já vira esse modelo Você pode tá ligando ela também Ok Um abraço galera Todo YouTube aí Um abraço Tchau Valeu